TV Grandes Ideias apresenta Filme Roteiro Melhores Negócios Zona Norte São Leopoldo Oferecimento Vidraçaria Escolto, uma empresa que está no mercado há 25 anos Em sua sede própria tem estoque para pronta entrega dos mais diversos tipos e variedades de vidros Na Vidraçaria Escolto você tem atendimento personalizado pelos proprietários Como a frota de carros para atender os clientes de forma rápida A Vidraçaria Escolto oferece diversos serviços Ligue e solicite orçamento Não espere mais, enxergar bem é qualidade de vida Entre em contato com a Otif Campina e agente seu teste de visão gratuitamente Ligue 51 3568 5996 Há 6 anos no mercado a loja de Ná Shopping das Rações Hoje é referência na Zona Norte de São Leopoldo Com mix completo de produtos trabalha com a linha PET Acessórios Casinhas Bebedouros E rações das melhores marcas em pacotes ou fracionada Venha para a loja de Ná Shopping das Rações A Zona Norte de São Leopoldo tem um comércio pujante e completo A TV Grandes Ideias com a série filme Roteiro dos Melhores Negócios Tem o objetivo de informar a comunidade local sobre os serviços disponíveis E incentivar os moradores a comprarem no comércio do bairro Segundo pesquisas, a Zona Norte é completa e você encontra tudo o que precisa Oferecimento A micropigmentação é um procedimento estético que faz maravilhas pela sua aparência Corrige falhas e deixa o olhar ainda mais expressivo Muito usado por celebridades, a micropigmentação é uma técnica que realça a beleza da mulher através da expressão do olhar No estúdio Flaviane Azeredo você conta também com serviço de podologia, acupuntura e tratamentos faciais Ambiente climatizado e aconchegante Venha realçar sua beleza no estúdio Flaviane Azeredo Aceitamos todos os cartões Você quer fazer seu evento em um lugar tranquilo, bem localizado e com toda a infraestrutura? Venha para o Espaço Grow Festas e Eventos, sua melhor opção na Zona Norte de São Leopoldo Aqui você encontra ambiente climatizado, kit multimídia com projetor, som e iluminação Cozinha completa com churrasqueira e todos os utensílios Também piscina de bolinhas, gira-gira, balanço na moradeira e cama elástica para a criançada viver um dia inesquecível Com capacidade para 100 pessoas, o local é ideal para a confatização de empresas, aniversários, infantis, reuniões corporativas, festas de 15 anos e celebrações em geral Venha conhecer o Espaço Grow Festas e Eventos Assista ao depoimento de empresários estabelecidos na região norte de São Leopoldo Olá amigos Grandes Ideias A TV Grandes Ideias iniciou o projeto Roteiro dos Melhores Negócios, o filme, aqui na Zona Norte de São Leopoldo Está sendo um grande sucesso com a adesão de várias empresas E hoje iniciamos a série de entrevistas com lideranças do bairro Ao meu lado o empresário Milton Souza, ele que é proprietário da Ótica Campina Seu Milton, a Ótica Campina está há quanto tempo no mercado e por que o senhor escolheu a Zona Norte para estabelecer o seu comércio? Nós estamos aqui há aproximadamente 11 anos E a gente escolheu o bairro porque nós temos um trabalho que a gente faz em bairros Fizemos em todos os bairros de São Leopoldo E um trabalho assim, que nós visitamos igrejas, visitamos associações e vamos realizando nosso trabalho de Ótica E aqui foi onde tivemos uma recepção muito boa Atendemos um volume grande de pessoas e houve a necessidade de estabelecer um ponto aqui para podermos dar assistências Então a razão de estarmos aqui é porque tivemos uma boa receptividade do bairro Oferecimento Para seu veículo aguentar o tranco do dia a dia é necessário manter a parte elétrica em perfeito funcionamento Foi pensando nisso que a Alta Elétrica Tio Zé abriu suas portas para lidar tranquilidade com serviços de qualidade e garantia Alta Elétrica Tio Zé, manutenção preventiva com scanner e regular na troca de óleo, higienização de ar-condicionado e instalação de som automotivo Aberta 12 dias até as 18 horas e 30 minutos Sábados das 8 até as 12 horas Pagamento facilitado, aceita cartões de crédito e débito Voltamos a apresentar Para quem tem problema de visão, talvez vista cansada e não tem a receita Como é que funciona? Ela pode vir aqui na Ótica e solicitar a confecção do seu óculos? Isso, exatamente. É uma tradição nossa, de muito tempo também Quando a pessoa não tem essas condições, nós oferecemos um trabalho de optometrista Para que essa pessoa possa ser atendida e confeccionar seu óculos Oferecimento Mercado do Chico Grande variedade em gêneros alimentícios Produtos de limpeza e bebidas Venha comprar no Mercado do Chico Aqui você encontra pão quentinho Doces salgados à pronta entrega e por encomenda No açougue, sempre os melhores cortes para fazer um bom churrasco Sábados, sempre com promoções Frutas e verduras fresquinhas Entrega de rancho grátis Voltamos a apresentar Muito bem, seu Milton Esse trabalho nós estamos realizando Que é o filme Roteiro dos Melhores Negócios Tem o objetivo de transmitir para o bairro aqui A mensagem às pessoas de valorização do comércio local E o senhor como empresário sediado aqui na Zona Norte Especificamente no bairro Campino De que forma o senhor recebe esse trabalho? Eu acho assim, muito interessante Muito mesmo E isso vai acrescentar muito para o nosso bairro aqui Porque o pessoal aqui hoje, eu sinto Nós temos aqui um bom resultado Porque o pessoal é bastante bairrista mesmo E nós queremos que isso aumente Que as pessoas comprem aqui no bairro Porque na verdade nós temos tudo aqui no bairro Então esse trabalho de vocês é excelente Só temos que elogiar porque vai dar um grande resultado para nós Oferecimento Para ser duro do seu clima no verão ou inverno Contrate os serviços da R Lima Refrigeração Especializada em eletrodomésticos multimarcas Ar-condicionado, refrigeradores, máquinas de lavar e outros Orçamento gratuito Valorize o comércio da Zona Norte E compre no seu bairro Você vai economizar tempo e dinheiro Voltamos a apresentar Adriana Oliveira Sempre amigos Amigos para valer Amigos do peito Sempre amigos A equipe da TV Grandes Ideias Agradece a todos os comerciantes Que nos receberam durante o período de comercialização Captação de recursos Que viabilizaram a produção deste curta-metragem